Rapaziada, venho convidar vocês a tá fazendo parte aí da nossa comunidade do Discord, ok? Aí no nosso Discord é onde vai tá acontecendo os nossos sorteios, né? Nossos eventos aí de sorteios de promo code, onde acontecerá salas personalizadas, certo família? Aí no Discord vocês encontram também a nossa SCAL aí pra vocês que querem tá vendendo as skins de vocês, quer tá comprando aí a sua conta, tem aqui o nosso chat, é onde o pessoal vende as contas, certo família? E também pra vocês que tá procurando aí o goldzinho de vocês também tá tendo, certo rapaziada? O link eu vou tá deixando aí nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo, certo rapaziada? Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal. Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, é muito importante você estar deixando seu like, se inscrevendo no canal e deixando aquele comentário brabo que isso ajuda bastante aí no engajamento dos vídeos e também me motiva a tá trazendo mais vídeos pra vocês, beleza rapaziada? E bom, antes da gente começar pro vídeo, já deixa aí nos comentários de onde é que tá assistindo esse vídeo, se tá assistindo aí do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro ou até mesmo aí no Acre, onde tem os dinossauros, beleza família? E bom, o que que eu vou tá trazendo pra vocês hoje? Teve muitas pessoas que pediram pra mim fazer, né, vídeo de smoke utilitárias, né? Ah, bandas, faz aí uns videozinhos aí de utilitárias aí pra mim largar no competitivo, pra mim usar aí uns pixels de utilitária. Bom, hoje eu vou tá apresentando pra vocês alguns que eu sei, beleza rapaziada? Até porque eu não jogo muito competitivo, então eu vou tá mostrando alguns que eu sei, certo? Então anota aí que eu só, mano, só escolhi os brabo pra vocês, beleza família? E se vocês curtiram algum, né, já deixa o like, os que vocês não souberem, né, já deixa o like também, já deixa o comentário se vocês sabem de algum top, tá ligado? E aquelas coisas todas, beleza família? Então rapaziada, a primeira HE aqui, vocês tão aqui no corredor, tão numa situação totalmente difícil, tem um cara que tá lá na porta do palácio e vocês querem tá atingindo ele sem tá abrindo pra ele, lá ele. Vocês vão tá vindo aqui no terceiro degrauzinho, vão tá levantando, tá ligado rapaziada? Vamos contar um, tá ligado aqui? Um, dois, três, quatro, quando chegar no quatro risquinho ali, vocês atiram HE, beleza rapaziada? Que isso, mano, vai tá pegando o cara que tá lá na porta do palácio, marcando vocês, ok? Daí rapaziada, vocês tão numa situação totalmente difícil, tem pessoa te marcando ali no Z, né, e tu quer largar um molotov ali pra tá espantando ele, beleza? Pra tá dificultando aí a visão deles. Você já tirou ali, vai cair certinho, beleza rapaziada? É só tá atirando aí pela caixa onde eu marquei que vai tá caindo legal. Vamos supor que o posicionamento que tu tá tá ao inverso, né? Tu tá no Z e tem um cara que tá ali no corredor, o que que eu vou fazer? Vai encostar direitinho nessa caixa, certo? Vai mirar bem em cima desse pontinho preto e vai atirar aí a molotov, tá ligado? O coquetel vai cair legalzinho ali onde o cara tá marcando, beleza? E vai acabar te levando, ok? Pra quem não entendeu, vou tá mostrando mais uma vez, certo rapaziada? Vamos supor ali, tá na Z, pra trocação, o cara tá te marcando no corredor, tá ligado? Tá te marcando aqui no corredor e aquelas coisas todas, vocês vão fazer o que, mano? Ah, não tem mais ninguém na volta, só tem o cara no corredor. Vai chegar pertinho da caixa, vai subir até aquele ponto preto e vai atirar aí o coquetel, beleza rapaziada? Que vai tá caindo direitinho aonde o cara vai tá supostamente te marcando, certo? Aquelas coisas todas, não tem segredo. Bom, eu vou tá mostrando pra vocês agora esse coquetel aqui no palácio. Dá pra fazer com a granada também, ok? Após a atualização que teve, o outro pixel que tinha lá sumiu, certo? Como vocês podem ver ali, é só tá vindo perto do quadradinho, tá ligado rapaziada? Chegou aqui no quadradinho, pum, ó, no quadradinho, subiu um pouco a mira, aonde tem essa plantinha, sobe até no meio ali entre a nuvem e a plantinha, tá ligado? E atira, ok? Barbada, não tem erro, família. E bom, vou passar uma outra situação pra vocês. Vamos supor que vocês estão marcando no A, certo? Só tem vocês aí no A. E, mano, o teu time todo tá no B ali, morreu já gente, tá vindo gente no A. Tu vai fazer o quê? Vai pegar o coquetel, certo? Vai subir até esse ponto preto e vai atirar pra pegar ali na porta, certo rapaziada? Isso aí vai dar tempo pro teu time vir, pros caras não pularem aí e não bagaçar tu, não. Mano, não fazer o teu caneco de brinquedo, beleza? Pode fazer com a granada também. Subiu até o ponto preto ali, encostou na parede legalzinho e atirou, beleza rapaziada? Vai tá caindo dentro da porta ali onde o cara vai tá te marcando e marcando o Z também, tá ligado? Porque o teu time vai tá afastado, provavelmente ele vai botar a carinha ali no Z e vai tomar o famoso 3K, tá ligado? E, bom, vamos supor que recém começou a partida, né? O round, vocês gostam de ficar em cima aqui do caixote, tá ligado? Vocês largam uma HE pra pegar o cara atrás do pilar. É só marcar ali na portinha onde tem aquele pontinho preto, né? Veio legalzinho que vai tá pegando o cara que tá atrás do pilar, beleza rapaziada? Aquelas coisas todas, não tem segredo, ok? E, bom, vou tá mostrando outro pixel pra vocês, certo? Agora pra vocês que gostam de estar ficando aí na... Pô, esqueci o nome dessa merda aqui. Mas, enfim, vai pegar a Smoke, vai achar aí o pixel e vai atirar que vai cair ali no canteirozinho, beleza rapaziada? Isso aí serve pra vocês ficarem na guaritinha. Não sei se é guaritinha, não. Varanda, pra tá pescando aí legal. Porque o cara que tá vindo lá no P1 não vai conseguir te ver por conta da Smoke, beleza rapaziada? Vou tá mostrando aqui pra vocês. A visão é bem dificultosa, tá ligado? Não dá pra enxergar muito bem, ok? Mano, essa aqui é braba, certo? Não tem segredo, ok? Bom, aqui no B tem algumas, mas é bem simplisona. Vou tá mostrando aqui, é mais trisinha na minha opinião. Vou encostar aqui na parede e atirar pra tá trancando o cara que tá guardando o meio, certo rapaziada? Atirou aqui, vai cair ali no cara ali, vai tá trancando ele pra não tá saindo, beleza? Certo? Bom, passando agora, né, pro lado terrorista. Já vamos tá usando a primeira Smoke pra tá tampando a visão do pessoal lá do Z. Pulou, né? Vai pular aquelas coisas todas, andar pra frente, pular e atirar, certo? O que que vai tá acontecendo com essa Smoke? Essa Smoke vai tá tampando a visão do pessoal que tá ali no Z, marcando o palácio, tá ligado? Não tem segredo. Essa granada aí que eu fiz é pra tá pegando o cara que tá atrás do caixote que fica marcando ali, ok? E se você fechar o pixel mais fechadinho ali, você consegue tá pegando o cara que tá embaixo do palácio, beleza rapaziada? Que daí ela cai ali e pega o mano que tá ali embaixo, ok? E bom, também, né, caso vocês não queiram fazer essa, que é pegar o cara que tá lá no corredor, dá pra vocês fazer também. Vocês vêm aqui perto da portinha, se agacha, bota lá perto do prédio, né? E atira, que vai cair certinho dentro do corredor ali no melão do meliante, beleza rapaziada? Essa aqui é bem boa, porque provavelmente, com certeza, algum dia vocês já ficaram nessa posição. Dá pra fazer com o coquetel também, é só tá alinhando ali perto do prédio e atirando, beleza? É muito fácil e essa aqui, mano, é muito eficaz, beleza rapaziada? Porque todas as partidas sempre vai ter alguém no corredor, certo? Cara, vindo aqui pro B, essa aqui já não é segredo, ok? Essa smoke aqui pra tampar ali a visão do pessoal que tá na prisão, né? Essa aqui pra lançar no meio, mas não serve muito, ok? Ela vai tampar a visão que tá do cara ali no meio, aquelas coisas todas. E tu trancou, mano, tu te trancou no quadrado ali. Tá vindo alguém no meio, lançou a coquetel por ali, beleza? Em cima da plantinha, vai cair bem no meio, o cara tá travando ali o movimento do time. Pum, largou aqui pra travar legal, beleza rapaziada? Dá pra vocês usar também, pegar o cara que tá atrás do murinho ali, marcando o pessoal que tá vindo na rua. Largou um coquetel, largou uma HE, pegou legal, beleza? Daí vamos supor, o cara tá te marcando aqui, vai acabar indo de base, certo rapaziada? Não tem segredo. Também tem outro utilitário pra você estar usando aí no meio, certo? Alinhou ali perto com a madeirinha, pulou, atirou, vai cair legal aí no meio, certo? Então o cara que tava querendo marcar início de round, aí no meio aí, vai acabar tomando aí um dano da coquetel e aquelas coisas todas, beleza rapaziada? E bom, vamos supor, né, que vocês tão vindo aí no meio, já fizeram aí, já olharam, né, já viram que não tem gente, vocês já chegaram na posição, mas tem gente dentro do B. Sabe aquela posição que o cara fica atrás do caixote? Você pode tá eliminando ele, atirando essa coquetel por cima, que vai tá caindo direitinho atrás da caixa, tá ligado? E daí o teu time pode tá avançando, beleza? Vou tá mostrando mais uma vez aqui pra vocês. Aqui ó, entrou no meio, não tem ninguém, encostou na parede, mirou em cima daquela parte preta ali, certo rapaziada? E só atirar o coquetel que vai pegar legal atrás do caixote lá, ok? Bom rapaziada, espero que eu consiga ter ajudado alguém aí que tá assistindo o vídeo, se inscreve no canal, tamo junto é nóis, até um outro dia família!